e aí o vento está forte né tá querendo dormir o como é o é o reino esse aí é tá querendo dormir não tá querendo para guerra não quer que é para guerra não é bonito esse gavião hein olha só e qual que é o gavião negro né é da dos quadrinhos lá da liga da justiça bacana bonita em quase que é um deles 400 bonita demais aí olha só é da hora e olha só esse aqui é o é o culúcio bacana também bonitos boneca cara esse aqui é o brawler bonito também esse cara esse daqui olha só o cubuco também da hora isso também que é da hora que eu achei o carrinho do veloz e furioso esse carrinho eu tô pedindo 80 reais 80 aí gente do velho veloz e furioso ferro né bonita e tem os delores é até os delores é os três né três filhos quantos está cada um que você falou 280 280 é do filme é um dois três é isso é partiu para tudo para três ó gente isso aqui é o contato dos meninos aí da banca deles aí tá quem quiser aí se envia aí porque é lugar do Brasil aí é só tem mais coisa bacana aqui né tem um tipo de faixa aqui é da olha só tem outro avião aqui ó é da hora e isso aqui tá um quanto esse do do esse estão 280 o rio o rio o rio o rio bacana aí bacana aí quando eu montar lá minha game room comprar um dê se eu me colocar é porque eu tô comprando um instante também sabe eu vou comprar instante para me organizar é é isso aí são os principais tem que ter né é da época do é tipo do fliperama né é é olha só tem outro avião aqui é e é da hora e é isso aí é do filme né do adão negro é é e é e e já que estão feio aqui são da hora do original né são tudo originais 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 é um paralelo não olha só esse dragão mortal komba esse aqui da hora é bom né é que vai bonita aí né eu vou ver se eu vou ver se dá uma renovada aí né que vai dar renovada né é isso aí é o red robber né é é aquele lá é o esse ali é a turma do snoop né do desenho clássico é do tem 10 tem 10 personagens ali do charlie brown né é que o charlie brown tá quanta ali 150 150 é bacana aqui é a qual uma do bairro é bacana o copo também é bacana gente 60 reais é isso canal 50 é eu tenho desconto aí vindo pelo canal esses são bacanas do naruto e olha só que bonito e olha o bolo ali ó eu esqueceu é o bolo congelou e olha só pessoal que bacana aí eu não sabia que tinha os games retrô aí olha só né o gel mega drive tem 64 tendo rio essas caixa aqui galera são de madeira sabia ó caixa de madeira tão bonita né elas são bem bem criativo né caixa de madeira super nintendo fizeram tem até do ps1 aqui ó ó ó bacana não tem nenhum mano ó tem do ps4 controle ps4 e essa lamborghini aqui não tem não não tem não não acho que tem um aí sim pô naquela sabe aquela caixa lá que você guardou o controle eu trouxe um olha só quantos que é essa lamborghini o usadinho tá quando dá para fazer aquele lá tem um hoje eu não sei eu tôz eu não sei sei limpego ficou chegou tä tem um bom bom eu trouxe o que tá no meio das coisas não de hoje e é o e aí tá funcionando assim vai funcionando não tá funcionando é os adigus e aí é bonito seu Lamborghini bonitinho né é cara olha só aí não acho que nem tem esse sim só tem um mandando para ele aqui só para ver deixa eu ver se eu não sei o que é o preço dela ele sabe Rodrigo sabe 30 cara eu vou levar hein vou por 30 eu vou levar ó 30 reais comprou logo uma Lamborghini né negócio é assim né é bonita cara eu vou levar novinho ela abre ó abre lá para mim aí vai ver se ela ela abre abre ou não é para cima é para cima pô é doido cara Lamborghini é diferente dentro do lado né então é não só as portas também bonita hein cara tá bonita é eu vou levar eu tenho mais de 10 jogos lá só de corrida de PS4 é e aí eu vou levar galera olha só que bacana lindo demais né as caixas aqui ó oi pai eu vi caixa de madeira bonita né isso aqui pegou peguei 30 reais bonita né é Olha, olha o relacionador que tira, né? É. Fica bonita, hein? Veja aqui, pô. É a realidade, hein? É, tá lá, né? É. Pra você pular na... É. É bonita, né? Bonita. É bom esquentar mais mais, mas viu? Bacana mesmo. Tem mais coisa aqui, hein, gente? Eu vou colocar na bolsa, daqui a pouco eu pago, tá? Fechou, pô. Vou colocar na bolsa, daqui a pouco eu vou pegar a espalha, tá? Eu vi o cara colocando no bolso e não pagando ainda, né? É que nem o JTK, ele colocou outro dia, conversando, tava vendo, perguntando, foi, colocou no bolso, depois ele. Caralho, mano, coloquei no bolso pensando que era o celular, ó. Quem foi? Não, mas ele disse que ele bobeou, aí tirou ele que tirou. Quem foi esse cara? JTK? Não, JTK, mas a gente tava distraído ele. Caralho, olha o costume, pensei que era o celular guardado. Olha o costume. Guardei, guardei só o pitinho no bolso, pensando que era o meu celular, ainda bem que eu vim de embora. Falei, vai que tem câmera, essas horas, mano. Ai, você se ferrou, hein? Olha só, gente, Tony Hawk, PS5, né? Tô lacradinho, PS4, Nintendinho. Esse CNVME é quanto? 50, olha, 50 reais de 256 gigas, gente. MVME aí pra PC, né? Bacana. Tá bom pra esse 50. Então... Esse é o original? Não. É não, né? É paralelo. Isso é chinês, viu? Ah. O original desse é bonito pra caramba. É que eu tô servindo, viu? É tempos de bem grave, mas é... Não, só é de... É bom. Não, pô, os aqueles outros que aparecem depois aí tem um quilo. Ah, sim, mas o Stik é errado. Não, não, não. Olha só, pessoal, vou deixar aqui o contato aí da boca dos meninos, tá? Do Roni V. Esse aqui é o contato aí do WhatsApp. Lá pra ir da banca, tá? Não sou de alguma coisa aí. Só entrar em contato, ó. Tem muita coisa boa aqui de... Olha só, só Pokémon aqui, ó. Olha só, pra quem aí gosta de jogo de Pokémon. Jogo bacana aqui, ó. Você parou só a mesa aqui pra Pokémon, foi? Ah, é? Então já foi pra preparar o anúncio. É mais fácil aqui, né? Pokémon aí, olha só. Tem Switch, ó. Nintendo 3DS. Nintendo DS. Tem pra todos os Nintendo aqui, né? Então, o Metroid tem aqui, ó. Que bacana. É Xbox clássico, gente. Jogos originais, tá? São completos, né? Aquela calçadinha ali, perto da Kombi ali, dá uma perguntada pro menino, um menino que deu o caminho meio espetadinho pra cima, né? É, o caminho espetadinho e o caneta, tá? Tá bom, tá. Aí, ele tem uns carregadores de controle, tá? Tem um jogo bacana aqui, tá, gente? PS4, PS3. Olha só que bonito aí, ó. Ó, o sol vai sair, hein? Será, mano? Parece que vai sair. Parece que vai sair. Essa de madeira ficou bonita demais do Zelda, hein, cara? Olha só, pessoal. Essa caixa aqui, ó, do Zelda, do Nintendo Wii U. De madeira, olha como ficou bonita. Muito bonita. Muito bacana mesmo. E aí, velho, e o homem ali? É, é bonito isso aí. Peguei isso aqui. Pegou isso? Cabal. Olha, bacana, olha só. Só que esse é meu. Esse aí é da coleção. Essa não vai vender, não. Olha só esse voverinho que eu peguei. Bonito também. É bem antigo, né? É, dos quadrinhos, né? Os caras estão voltando de novo. Só que esse eu vou ficar também. Esse aqui, na verdade, eu ganhei, né? Esse aí eu ganhei da minha filha. Aí eu postei ele e o outro lado, os caras tudo estavam vendendo. Eu falei, não, esse não, o presente não. Essa aí é bonita, cara. É bem antigão, né? É, bacana isso aí. O primeiro, né? É, as garra beiradas. É. O vermelho, né? É. Bacana mesmo. Tá aí, gente. Ele é o verinho, né? Vou pagar pra ele aqui, galera. A Lamborghini aqui que eu peguei, tá? Hoje tá um pouco meio frio aqui, gente. Mas a feira tá acontecendo, hein? Feira aqui, galera. É em São Bernardo do Campo, tá? A feira acontece todo domingo, a partir daí 5 horas da manhã até 1 hora da tarde aí, tá? Pra saber o endereço aí. Sempre deixo aí na descrição dos vídeos. Olha só a bateria aí do PS3 ali. Tá incompleta, né? Esse box Star Wars aí você tá cobrando quanto? Uau. Esse Star Wars aí. Guerra nas Estrelas. Esse aí? É. Faz 50. Porra. Se soubesse que eu paguei 200 pau nesse aí, meu caralho. Abre Maria. Doeu o coração agora, mas não, né? É, mas assim tem jeito. Mas assim, quando é o momento ali que... É, mas foi na época, né? Na época que tava, né? Eu peguei, eu peguei no auge. Hoje tá barato, né? Aqui tá... Não, não é que tá barato, tô vendendo barato também. Aqui tá completo, mas hoje ninguém assiste mais DVD aí. Porque tá tudo na internet. É só pra ficar colecionador mesmo. Aqui tá os filmes tudinho dele. Tá. É. Tá mal aí, eu teceu também? É. 100. Hoje tá tudo na internet, tá tudo no YouTube. Hoje tá tudo no YouTube, né? 6 toneladas. Tá de 400 pauzinhos desse na internet. DVD é só pra quem coleciona mesmo. Ou esse aqui dos polícipes, tá bacana. 26, 26. Tá lacrado. 26. É lacradinho, nunca foi aberto. É de treta. Olha, doutor House, Roma. E aí? Coisa boa, hein? Olha, tem mais outro. Deixa eu ver. Tá bacana. Muita coisa antiga na filha. Olha só, acho que tem pra quem curte som aí, né? Tem muita coisa sobre som, parte de som, módulo. Todo mundo gosta do som, né? Então, na feira aqui, na verdade, tem muita coisa sobre som, tá? Olha só que antiga aqui. Olha só que bacana. Super Nintendo, ó. Tá quanto Super Nintendo? 150. 150. 150. 150. Você é doido? O que ele falou agora é só trabalho de unir O que ele falou agora é só trabalho de unir Deixar aqui o pessoal sabe Alguém conhece aí Deixa nos comentários Vamos perguntar aos professores Tem um Itachi Esse é grandão Bacana Os molequinhos do BTS Legal Eu vou usar isso aqui também Olha só É um nariz É bonito, é legal É O pessoal gosta muito Lembra de um itachi É, vai ver a ideia Eu acho legal Você tinha visto onde? Semana passada, né? Não Semana passada eu não te vi Esse aqui tem um original, tá gente? Tem uma caixa ainda É um no dois aqui Telejogo Bacana Tá frio, né? Pessoal, finalizando o vídeo por aqui Então obrigado a todos vocês Que chegaram no nosso canal Se inscreverem e compartilhar A gente agradece 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 A gente agradece